No sábado, dia 16, a diversão reuniu alunos do Projeto Esporte e Cidadão no Centro Esportivo Quadra 23, localizado no bairro Jardim Morada do Sol. O clima era de descontração para o público que foi prestigiar os esportistas e lotou o local. Já na quadra, muita concentração para reproduzir tudo o que se aprendeu nas aulas. O evento, realizado pela Secretaria Municipal de Esportes, teve como objetivo reunir os alunos do projeto, que envolve crianças de 6 a 17 anos, e estimular a competição saudável, com provas em várias modalidades, como futebol, futsal, natação, judô, karatê, bicicross, atletismo, basquete, vôlei, handball, tênis de mesa. E no sábado, foi a vez das competições de ginástica rítmica e ginástica de trampolim. Ao todo, durante os quatro eventos do Encontro Esporte e Cidadão, quase 600 alunos participaram das competições, que estimulavam o trabalho em equipe, a disciplina, a determinação, tudo isso junto com a diversão do esporte.